Olá, meu nome é Douglas Ocada e seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua atenção e dizer que em breve trarei algumas novidades aqui para o canal. Uma delas serão as demonstrações de pintura e desenho completas, com todas as explicações, não só minha, mas de diversos artistas brasileiros. Entrevistas, biografia, então será um canal bem voltado à divulgação das artes visuais, principalmente as que são fermentadas dentro do interior do estado de São Paulo. Irei trazer também algumas indicações de livros, de leitura, de filmes voltados para as artes visuais, algumas abordagens sobre materiais, explicações, reviews de materiais, tintas, pincéis. Irei trazer também uma cobertura dos principais eventos do país relacionados às exposições, salões de arte. Enfim, será um canal bem completo para você. Eu estou aproximadamente há 20 anos no mercado de arte. Comecei, eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Araraquara. Hoje estou residindo na cidade de Jaube de Cabal, também no interior de São Paulo. Então, já faz 20 anos que eu estou no meio. Já percorri muitas cidades, muitas exposições, salões de arte. Conheci muitos artistas, que permitiu criar vínculos e amizades. Então, eu acho que o que é necessário no Brasil, ele tem uma fragilidade muito grande no ramo. Então, eu acho que nós precisamos ter uma união maior. E o canal, justamente, a ideia, além da divulgação desses artistas e do trabalho, é a questão da aproximação com o público, com o estudante de arte ou com aquele que já tem experiência. Enfim, o colecionador, a pessoa que é apreciadora. Então, praticamente, ele é um canal aberto para a participação de todos. Gostaria que você deixasse seus comentários aqui no vídeo, com sua opinião, eventuais perguntas, assuntos que vocês gostariam que fossem abordados. Então, eu gostaria de pedir muito também a sua ajuda para curtir o canal, curtir o vídeo, ajudar a divulgar nas redes sociais, para os amigos, para aqueles que amam as artes plásticas. Enfim, hoje eu irei trazer uma breve demonstração com o tema natureza morta, com a técnica à la prima, que é a feita de primeira, com o tema porcelana e pêssegos. É uma pequena tela de medidas 30x40 cm, feita com arranjo natural. Espero que gostem e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Amém. 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 Amém.